Hoje eu quero falar pra vocês nesse vídeo sobre uma nova maneira de você preparar o seu arroz, de você cozinhar o seu arroz, tá? Cientistas da Universidade Sheffield, eles descobriram ou projetaram uma nova maneira de você cozinhar o seu arroz pra eliminar 74% do arsênio, do arsênico que contém no arroz. Sim, o arsênio está presente no arroz e o arsênio é muito tóxico para o nosso organismo, principalmente para as crianças e para os jovens, tá? Tem uma estimativa aí, segundo algumas organizações mundo afora, dizendo que a quantidade de arsênico no arroz ela vai além daquilo que é, digamos que aí, liberado pelos órgãos competentes, né? Ou seja, é uma quantidade maior do que aquilo que a gente deveria ingerir diariamente. E a questão é a seguinte, a intoxicação ou uso crônico de arsênio, ele pode levar a alguns problemas de saúde, inclusive aumentar o risco de câncer, aumentar o risco de diabetes, de doenças crônicas e também de neuropatias periféricas e algumas outras patologias, tá? Então o arsênio, ele não é nada legal pra nossa saúde e ele tá presente no arroz. Agora, esse método que os cientistas estão mostrando, inclusive é um artigo que foi publicado na Science Total Environment, Ok? E eles vão mostrar o modo adequado de fazer e cozinhar o arroz pra eliminar o arsênio. Bom, vamos lá então pra dica dos pesquisadores. Eles vão mostrar que você deve colocar em uma panela 4 xícaras de água, água de boa qualidade, pra 1 xícara de arroz, ou seja, é 4 por 1. Se você for colocar 2 xícaras de arroz, se você for cozinhar 2 xícaras de arroz, você deve colocar 8 xícaras de água, tá? Você vai botar a água pra ferver. Assim que a água estiver fervendo, você vai botar o arroz lá dentro e vai deixar ferver por 5 minutos, vai retirar o fogo, vai despejar a água, escorrer a água do arroz, usando aí o método que você quiser, e depois você vai continuar a cozinhar o arroz, dessa vez 2 xícaras de água pra cada xícara de arroz. 2 pra 1. Por que que você deve fazer um pré-cozimento de 5 minutos? Porque todo o arsênio do arroz vai passar pra água e você vai jogar fora. Eles chegaram à conclusão que isso faz com que você elimine 74% do arsênio do arroz branco e 50%, mais de 50% do arroz marrom, que é chamado de brown rice. Muito interessante, né? Por exemplo, a maioria dos brasileiros gosta muito de arroz, a gente sabe que o prato do brasileiro é arroz com feijão, né? E a maioria das pessoas não sabem disso ou não sabiam disso. Os japoneses também gostam muito de arroz, eu não sei como é que eles fazem, que eles preparam o arroz deles, mas é uma boa pedida. Porque o arsênio é muito prejudicial pra sua saúde. A gente já sabia disso, que esse elemento químico, ele não é nada legal pra nossa saúde. Então tá aí mais essa dica pra vocês aqui, Pedro Júnior, naturopata. E eu quero dizer pra você que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai aprendendo. E essa é uma descoberta nova, ou seja, você não pode parar de estudar. Você não pode parar de pesquisar. O conhecimento, ele é a chave pra todos nós, tá? E eu quero convidar você pra você ter conhecimento na área das terapias naturais. Se você quiser se tornar um expert, conhecedor das terapias naturais, você pode fazer um curso de naturopatia clínica avançada. Esse curso tem 24 meses de duração, são dois anos. Você vai aprender várias técnicas alternativas pra tratar doenças e também pra você prevenir doenças. Esse curso é especial pra você ter conhecimento nessa área. São mais de 1.800 horas aulas, incluindo aulas online, né? O curso ele é tudo online. E também os seus trabalhos de casa, ou seja, os trabalhos extracurriculares, tá? Você vai aprender a trabalhar com plantas medicinais, com vitaminas, com minerais, com dieta, com argila. Você vai aprender muita coisa sobre óleos essenciais, tinturas de plantas e muitas outras técnicas terapêuticas pra você resolver problemas de saúde e pra você prevenir doenças, que é o mais importante, tá? Mas além disso, o que eu digo pra você é o seguinte, nós que estamos na área das terapias naturais nunca paramos de estudar, de obter conhecimento. Esse conhecimento que eu passei pra você hoje é um conhecimento novo. Então se você ficou interessado em se tornar um profissional da área da saúde natural usando terapias alternativas, complementares, que inclusive já é pauta do próprio SUS, que é o Sistema Único de Saúde, essa é a sua chance de começar o seu curso e daqui a dois anos você vai ter aí o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Muito importante pra você. E a naturopatia, ela é uma profissão que já tá lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Você não precisa ter medo quanto a isso. Você pode ter a sua clínica e atender os seus clientes, pacientes, ter a sua loja de produtos naturais, de plantas medicinais, suplementação e muito mais, tá? As aulas são online. Ao vivo você vai interagir com o seu professor na sala de aula virtual, com seus colegas de classe virtual e no final desse período aí você vai receber o seu certificado já podendo atuar na área das terapias naturais, das terapias complementares alternativas, tá? Você sabe que o cenário brasileiro quanto à saúde tá indo de mal a pior. E agora esse momento que a gente tá enfrentando pior ainda. Então é muito importante você aprender a cuidar da sua própria saúde, cuidar da saúde dos seus familiares e ainda fazer disso uma profissão que promete muito pra o futuro, porque as pessoas estão cansadas de usar remédios farmacológicos e não resolverem os problemas e os efeitos colaterais são muito danosos. E eu não tô dizendo com isso que você não precisa da medicina alopática. Sim, nós precisamos dos médicos. Mas pra algumas doenças, pra algumas patologias, principalmente aquelas doenças crônicas, os medicamentos, as drogas farmacológicas não têm tido muito efeito na saúde das pessoas. Por isso, nós estamos complementando com as terapias alternativas. Não perca tempo, liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, faça o teu curso, converse lá com o doutor PHD e naturopata João Dapper da Indústria da Saúde Brasil e comece o quanto antes o seu curso de naturopatia clínica avançada. E olha só, uma coisa muito importante, nunca pare de estudar, nunca pare de buscar conhecimento, porque conhecimento vai ficar com você por toda a sua vida. As outras coisas você pode perder ao longo da vida, mas conhecimento é muito importante e a gente vai levar isso até o final da nossa vida.